Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar o método da variação dos parâmetros. Esse método é usado para resolver um EDO linear de segunda ordem não homogênea. Ou seja, a gente vai tratar de uma equação da forma y'' mais P' vezes y'' mais Q' vezes y igual a uma função f' do lado de cá, tá certo? Se fosse homogênea, aqui seria zero. A gente vai olhar explicitamente para o caso em que a equação é não homogênea. Aí a gente já sabe, a gente já tem outros vídeos sobre isso, em que a gente viu que para resolver uma equação linear não homogênea, a primeira coisa a fazer é resolver a equação homogênea associada, que no caso seria y'' mais P' vezes y'' mais Q' vezes y igual a zero, tá certo? A nhân Aisedeirar a solução geral para a equação homogênea associada A Didn't A nhân Aiziert Com o K' vezes higual a equação homogênea achar uma solução particular para a equação não homogênea Porque achar a solução geral da equação homogênea a gente já sabe, a gente já viu em outros vídeos como que faz. Então, suponha que a gente já resolveu a equação homogênea associada. Vamos supor que a solução dela é yh igual a λ1 vezes y1 mais λ2 vezes y2, certo? Aqui, no caso, as funções y1 e y2 têm que formar um conjunto fundamental de soluções, ou seja, elas têm que ser linearmente independentes. As constantes λ1 e λ2 a gente também chama de parâmetros. Então, o método consiste em fazer uma variação dos parâmetros. A gente vai supor que a solução yp, a solução particular, vai ser u de x vezes y1, certo? Mais v de x vezes y2. Ou seja, a gente está fazendo a mesma forma que tinha a solução da equação homogênea, só que está trocando os parâmetros λ1 e λ2, que eram constantes, por funções. Agora, esses dois coeficientes que aparecem aqui, o u e o v, são variáveis. E a meta da gente é descobrir quem é que tem que ser u e v, certo? Por isso que se chama método da variação dos parâmetros, porque a gente pega os parâmetros que aparecem na equação homogênea, na solução da equação homogênea associada, e faz eles variarem, certo? Então, a gente vai impor que yp tem que ser uma solução para isso daqui. Então, para iniciar, a gente precisa derivar a solução particular para substituir aqui em cima. Então, o yp' vai ser quem? A primeira derivada, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Vai ficar u' vezes y1, mais u vezes y1', mais v' vezes y2', mais v vezes y2', certo? Então, nesse ponto, a gente faz uma simplificação do problema. Por quê? Se a gente derivar mais uma vez, vai ficar muito grande, e, além disso, a gente vai ter termos em que vão aparecer as derivadas segundas de u e de v. Vai ter u'' e y1', e vai ter v'' vezes y2'. Isso vai fazer com que a equação fique muito complicada. Então, a gente vai começar fazendo uma simplificação. Vamos ter essa equação aqui. A gente vai pedir que esse termo, mais esse, os termos que envolvem as derivadas de u e v, a soma deles seja igual a zero. Então, u' vezes y1', mais v' vezes y2', isso tem que dar igual a zero, certo? Então, a gente vai fazer essa simplificação. Com isso, a minha primeira derivada vai passar a ser u vezes y1', mais v vezes y2'. E agora vai ser essa função aqui que eu vou derivar de novo. Quem é que vai ser a segunda derivada? O yp''. Aí, a gente vai ter u' y1', certo? Mais u vezes y1', duas linhas. Aí, mais v' y2', mais, finalmente, v vezes y2', duas linhas. Ok? E agora, a gente tem que pegar esse yp'', esse yp'', e esse yp', e substituir aqui na equação. E impor que tem que dar igual a f de x. Fazendo essas substituições, o que vai ficar? A gente vai ter u' y'', mais u' y'', mais v' y2', mais v' y'', mais v' y'', duas linhas, que é o yp', duas linhas, tá? Mais u' p' vezes u' y'', então, ficou p' vezes u' y'', mais v' y'', mais q' vezes u' y'', então, q' vezes u' y'', mais v' y'', igual a f. A gente tem que impor que isso vai acontecer. Então, vamos simplificar essa equação. A gente tem esse termo aqui que envolve a derivada de u, tem esse termo aqui que envolve a derivada de v. Separando eles, a gente vai ficar com u' y'', mais v' y'2'. E agora, vamos olhar para o resto. Quem é que é o termo que multiplica u? O termo que multiplica u, a gente tem aqui y'', aqui eu tenho pu' y'', então, se eu botei u em evidência, vai ficar mais p' vezes y'', certo? Mais aqui, eu tenho pu' y'', então, botando u em evidência, fica mais q' vezes y'1'. Esse é o termo que multiplica u. E o termo que multiplica v, eu vou ter o v vezes... Daqui, eu tenho v y'', então, ficou aqui y'', daqui, v p y'', então, mais p y'', e daqui, finalmente, mais q vezes y'', então, mais q y'', tudo isso é igual a f. Ok, ficou assim, a gente pode fazer simplificações agora. Por quê? Bem, y'1 e y'2 são soluções linearmente independentes da EDO homogênea associada. Significa que, se eu substituir aqui o y por y'', vai dar zero. Então, y'', mais p vezes y'', mais q vezes y'', é zero. Vê que é exatamente o que tem aqui. Esse termo vale zero, tá certo? Da mesma forma, y'', também é uma solução da equação homogênea associada. Então, se eu substituir o y por y'', eu vou ter y'', mais p y'', mais q y'', e isso também é zero. Então, esse termo daqui também é igual a zero. Isso significa que, nessa equação, a gente só ficou com o seguinte, simplificando tudo isso aqui, a segunda equação que eu tenho vai ser u' y'', mais v' y'', igual a f. Pronto. A gente chegou a essas duas equações. Essas duas equações têm duas incógnitas. Quem são as incógnitas aqui? y1 e y2, eu já sei quem são. São soluções LI da equação homogênea associada. O que eu quero descobrir é u e v. Então, nesse sistema, As minhas incógnitas vão ser U' e V', eles que são as minhas incógnitas. Escrevendo esse sistema em forma matricial, a gente vai ficar com o seguinte. A matriz dos coeficientes vai ser Y1, Y2, Y1' e Y2'. As incógnitas são U' e V', então eu vou ter aqui U' e aqui V'. E os termos independentes são 0 e F. Então, na primeira equação eu tenho 0 aqui em cima, na segunda eu tenho F aqui. Então, o determinante da matriz dos coeficientes vai ser Y1, Y2' menos Y2, Y1'. É exatamente o Wronskiano de Y1 e Y2. Como Y1 e Y2 são soluções Li da equação homogênea associada, isso garante que o Wronskiano deles é diferente de 0. Por ser diferente de 0, o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de 0, quer dizer que a matriz dos coeficientes vai ser inversível e o sistema sempre vai ter solução única. Então, pelo menos, teoricamente, sempre é possível resolver o sistema e calcular quem é U' e U''. Mas vamos resolver esse sistema explicitamente. Pela minha primeira equação, qual que é o valor de U''? U' vai ser menos V' vezes Y2, menos V'Y2, dividido por Y1. Então, esse aqui que é o U'. Vamos pegar agora esse valor aqui e substituir na equação de baixo, que é que vai ficar. U' vezes Y' vai me dar menos V'Y2, Y1' sobre Y1, certo? Mais V' vezes Y2', isso é igual a F. E agora eu vou multiplicar a equação inteira por Y1. O que vai dar vai ser menos V'Y2'Y1', certo? Mais V'Y2' vezes Y1, vai ser igual a Y1 vezes F. E agora eu posso isolar V', o que é que vai ficar? V' vai ser Y1 vezes F, que é o que já está do lado de cá. E do outro lado, quem é que vai ficar? A gente vai ter Y1 vezes Y2', menos Y1' vezes Y2', que é exatamente o determinante dessa matriz aqui. Se eu colocar aqui o V' em evidência, ele vai ficar multiplicando Y1, Y2', que é o que veio desse termo daqui, menos Y2', Y1', tá? Isso que fica do lado esquerdo. Só que Y1 vezes Y2', menos Y2 vezes Y1', é justamente o determinante dessa matriz. E o determinante dessa matriz é o Wronskiano de Y1 e Y2. Então, aqui eu tenho que V' vai ser Y1 vezes F sobre o Wronskiano de Y1 e Y2. que eu já sei que é diferente de zero, por isso não tem problema a gente dividir por ele aqui. E aí, substituindo aqui o valor do V' que a gente determinou, quem é que vai ser o U'? Bem, V' vai ser isso daqui. Então, eu vou ter menos Y1 vezes F, vezes Y2 aqui em cima. Embaixo, eu vou ficar com Y1, que já estava aqui embaixo, vezes o Wronskiano, que veio daqui. Então, vai cancelar o Y1, beleza? Vai cancelar esse Y1 aqui com esse Y1 de cá. E aí, o U' vai ser dado pela fórmula menos Y2 vezes F, dividido pelo Wronskiano de Y1 e Y2. Com isso, a gente obteve fórmulas para as derivadas, tanto da função U como da função V. E aí, agora, para calcular quem é que é U e quem é que é V, basta a gente integrar. Se eu integro isso aqui, eu acho quem é U. Se eu integro isso aqui, eu acho quem é V. É claro que a integral pode ficar muito complicada, tá? Essa é a desvantagem do método. A vantagem dele é que, do ponto de vista teórico, eu sempre consigo achar uma fórmula para a derivada de U e uma fórmula para a derivada de V, das funções que eu vou ter que colocar aqui, na variação dos parâmetros, da função que fica multiplicando o Y1 e a função que fica multiplicando o Y2. Eu sempre consigo achar a fórmula para as derivadas dessas funções. Agora, eu posso não conseguir determinar quem são as funções por precisar resolver uma integral. Então, ela tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem. Beleza? E lembrando, como é que a gente monta as equações do método da variação dos parâmetros? A primeira equação é quando a gente faz a primeira derivada da solução particular. A gente impõe que a soma das partes que envolvem as derivadas de U e de V tem que dar zero. Tá certo? Isso gera a primeira equação. A segunda equação surge quando a gente substitui YP, YP' já depois de ter simplificado aqui, tá? E o YP' na Edo. A gente tem que observar que essa parte aqui vai dar zero e essa também, porque Y1 e Y2 são soluções particulares da equação homogênea associada. Então, eu gero a segunda equação. Então, resolvendo as duas integrais, eu acho quem é U, acho quem é V, substituo aqui, acho quem é YP, a solução particular da equação não homogênea. Aí, a solução geral da equação não homogênea vai ser dada por YP mais a solução geral da equação homogênea associada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, porque isso realmente ajuda a gente a crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.